Olá, eu me chamo Newton Gomes, sou consultor de vendas da Grande Bahia Norte Chevrolet do setor de consórcios. Estamos aqui para poder apresentar algumas condições, algumas facilidades que esse feirão online está acontecendo com algumas facilidades para você ter seu carro novo ou semi novo, parcela reduzida, com parcela inclusive de R$ 426,00, a partir de R$ 26,00, isso mesmo, você pode ter seu carro zero ou semi novo, tem o meu contato aí no telefone que é o 71-991-18-1388, eu estou em minha casa para poder lhe dar esse atendimento, tirar suas dúvidas, ver seu cadastro, ver as possibilidades de você ter o carro quanto antes, então ligue para mim ou adicione pelo zap, que eu irei lhe atender. Obrigado!